Seu coração ainda tá com pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, mas Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Você não ia se arrepender Dá só uma chance pra esse vaqueiro Tirar o medo que tem do seu coração Uma chance pra esse vaqueiro Que eu faça a mulher mais feliz desse mundo Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Você não ia se arrepender Alá, 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 alá Isso é pegada, é pegada de vaqueiro Bora, Diego Pisadinha de luz Não como está na luz Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, mas Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, mas Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Uma chance pra esse vaqueiro Tirar o medo que tem do seu coração Dá só uma chance pra esse vaqueiro Que eu te faça a mulher mais feliz desse mundo Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia chorar, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Tu não ia sofrer, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu Tu não ia sofrer, tu não ia sofrer Se tu amasse eu, se tu amasse eu